Olá pessoal, olá amores e amoras, Tia Lelene do canal Conta de Novo, Tia Lelene com mais uma história da África, aquele continente que fica lá do outro lado do Oceano Atlântico. Vamos chamar a historinha de hoje com uma música africana que eu já ensinei, lembra que ela quer dizer seja bem-vindo, mas antes disso lembre-se de no final curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações das próximas historinhas. Vamos lá? Funga, alafia, axê, axê. Funga, alafia, axê, axê. Funga, alafia, axê, axê. Um, dois, três. Era uma vez uma linda menina que morava numa aldeia lá na África. O nome dela era Binto. E ela era uma menina muito corajosa e sonhadora. Sonhava com pássaros e ao redor da cabeça dela, com grandes aventuras. Mas o que mais ela sonhava, sabe o que era? Ter tranças. Sim, sonho bom. Não. Para Binto era tudo o que ela queria. Ela era uma criança pequena e só dava para fazer birotes na cabecinha dela, no cabelo dela. Então, um dia ia acontecer o batizado do irmãozinho dela, do bebê da casa. E para isso, a avó veio ajudar a fazer os preparativos da festa. Porque, quem sabe, as avós gostam de ajudar a fazer festa. Então, quando a avó chegou, ela já foi logo perguntando. Bom, por que eu não posso ter tranças? Então, a avó, que era uma criatura muito sábia, e as avós sempre são, contou para Binto. Sabe, minha filha, quando eu era muito pequenininha, lá na aldeia, tinha uma menina que tinha tranças, mas ela não fazia mais nada. Ela só queria cuidar das lindas tranças dela o dia inteiro. Ela se achava demais. Ela não comia direito. Ela não brincava. Ela não estudava. Ela não ajudava a mãe, não fazia nada. Então, as mães daquela aldeia decidiram que as crianças pequenas não podiam ter tranças. Era para ter birotes. Entendeu, Binto? Pois é. Explicou, mas não convenceu. Mas tudo bem. No outro dia, teve aquela festa. Tudo lindo, arrumado, preparado. As pessoas foram chegando, todos lindos. Ah, existiam muitas mulheres com tranças maravilhosas, de todos os tipos. Pequenas, grandes, grossas, finas, com vários enfeites. Binto ficou apaixonada por aquelas tranças. Ah, como ela queria ter tranças, igual a irmã dela, que tinha também. Ela achava tão linda a irmã dela, que já era moça. Lá estavam elas, lindas. As amigas da mãe, as amigas da irmã. Uma das amigas da irmã, Binto, percebeu que falava diferente, um sotaque diferente. Era do Brasil. E ela já foi logo perguntando se as moças lá do Brasil usavam tranças. Sim, Binto. As meninas, as moças lá do Brasil usam tranças, sim, lindas. Ah, Binto ficou com mais vontade de ter tranças, mas não podia. Ah, então ela foi lá para a praia para pensar um pouco. Quando ela chegou lá, de repente, começou a ouvir uns gritos. Uns gritos, gritos. Quando ela viu lá longe, no mar, dois meninos desesperados pediram socorro. O barco deles tinha virado. Binto tinha que ajudar. Ela tinha dois caminhos para ir correndo procurar ajuda, procurar pescadores para ajudar os meninos. Ou ir pela praia, que era mais devagar, mais longe. Ou ir pelo atalho, que era perigoso, porque tinha muitos espinhos e pedras ponteadudas. Ela escolheu o atalho. Correu, correu, correu. Achou dois pescadores que correram e salvaram os meninos. Ah, quando os meninos chegaram na praia, a mãe dos meninos não sabia o que fazer para agradecer a Binto. Que menina corajosa. Então, ela deu biscoitos, deu presentes e falou que, pela coragem dela, merecia um prêmio. Podia pedir o que quisesse. Você já sabe o que a Binto pediu, né? Lógico. Tranças. Naquela noite, Binto sonhou que era a menina mais linda da aldeia, que tinha longas tranças todas enfeitadas. De tão linda, o sol a seguia. No outro dia, bem cedo, Binto acordou com a avó, acariciando os seus cabelos, que foi ajeitando, ajeitando e falando. Sabe, minha filha, o mais importante nesta vida não é ser igual aos outros, mas sim ser diferente. Porque ser diferente, meu amor, é ser também especial. De que adianta, Binto, ter tranças iguais às das outras meninas, se você não tem algo especial aí dentro que a defina? Entendeu, minha linda? Então, a avó deu um espelho para Binto, que viu que a avó não tinha feito tranças, mas birotes. Mas tinha enfeitado os birotes da Binto com enfeites que ela mesmo confeccionou, com a sua habilidade artística, porque muitas vós têm essa habilidade. E ficou os birotes mais lindos que a Binto já viu na vida dela, cheio de pássaros e flores. A Binto ficou agradecida, deu um beijo na avó e saiu correndo para mostrar o penteado dela. E saiu falando, eu sou Binto, meu cabelo é preto, macio e brilhante. Eu sou a menina dos pássaros na cabeça. O sol me segue e eu sou muito feliz. E piririm, piririm, esta história acabou assim. Essa história eu li no livro As Tranças de Binto, escrita por Silviane Ana de Ouf. Ah, eu sei que você também é uma criança muito corajosa e se aceita assim como você é. Por isso, você é especial para mim. E se você chegou até aqui, então curte, compartilha, toca no sininho para receber as notificações das novas historinhas. Domingo que vem estou aqui de novo para outra história. Combinado, pessoal? Vamos dar tchau? Tchau, 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 já vou, já vou, já vou, tchau, tchau, já vou me embora, tchau, tchau, já vou, já vou, outro dia estarei de volta, tchau, tchau. Tchau, tchau.